Muito bom dia a quem me acompanha agora aqui na RFM 2. Vamos falar com o comunicado de movimento das Forças Armadas, 25 de Abril de 1994. Aqui o posto de comando de movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelamos para um bom senso dos comandos das Forças Armadas, militarizadas no sentido de serem evitadas quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de necessário, só poder conduzir a sérios prejudícios individuais que eluterariam e criarem divisões entre os portugueses. E o que há que evitar a todo custo. Muito obrigada a quem me acompanhou. Muito obrigada a quem é a RFM 2. Já voltamos. Obrigada.